No interior do Estado, um adolescente, adolescente, ou adolescentes e infratores fogem do Centro Sócio-Educativo de Barra do Garça. Ei, Barra do Garça, falamos agora há pouco de água boa, agora falamos de água boa. Antônio Carlos Silva tem os detalhes. Antônio, durante a fuga, os menores chegaram a agredir a gente sócio-educativa, não é? Em algum deles, já foi capturado? Cadê o Antônio? Bom dia, Antônio. Bom dia, Divaldo. Bom dia, você acompanha o programa Cadeia Neles. Os três que fugiram já foram recapturados numa ação da Polícia Militar de Mato Grosso através da Força Tática. A fuga dos três jovens aconteceu por volta das 5 horas da tarde no Centro de Atendimento Sócio-Educativo de Barra do Garças, a 515 quilômetros de Cuiabá. Na tarde desse domingo, foi logo após um dos três receber uma visita. Na volta ao quarto, ele recebeu a ajuda de outros dois jovens que agrediram um dos agentes de segurança. Na sequência, eles fugiram pelo telhado do prédio, mas aí a PM foi acionada e conseguiu localizá-los. Dois estavam no telhado de uma casa próximo ao Centro Sócio-Educativo e o outro ao lado do prédio. Mais detalhes sobre essa ocorrência, os desdobramentos e o que precisa ser feito para evitar novas fugas como essa, a gente conversa agora com o presidente do Sindicato do Sistema Sócio-Educativo. Paulo César, primeiramente, como que foi possível três jovens sem armas renderem os agentes de segurança e fugirem? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Edivaldo. Primeiramente, é questionar só a questão da nossa unidade de Barra do Garças. Ela é uma unidade que o Sócio-Educativo, no mínimo, tem 15 anos nela. Ela é uma unidade que não tem capacidade de ser um centro sócio-educativo. Até por isso o Estado está investindo lá com uma nova unidade que esse primeiro semestre está sendo inaugurada. Então, a gente bate duro na questão junto ao governador, principalmente, com essa frente de construções para o sistema sócio-educativo, que até acelere essa unidade de Barra do Garças, porque ela já vem dando problema faz tempo. Porque os adolescentes que estão lá fazendo a sua ressocialização, a sua sócio-educação, já conhecem como que é lá o sistema. É frágil. Então, os servidores, em alguns momentos, não tem como você ficar 100% atento a tudo, como o prédio é frágil. E, possivelmente, é isso que aconteceu, que possa acontecer esse fato. Exemplifique para a gente prédio frágil. Por exemplo, por que eles fugiram pelo telhado? Não é laje? Qual é a estrutura? Então, para você ver, lá nos quartos do adolescente, na grande maioria deles, são teleternite. O adolescente fez a situação, não tinha como sair pela frente, porque os servidores, muito bravos, até quero parabenizar os servidores lá do momento, que até se feriram, alguns se feriram, conseguiram dominá-los, porque eles queriam até fugir com a viatura da unidade, que já ocorreu isso antes, mas eles foram muito bravos e conseguiram rendê-los, e eles entraram para o quarto, dentro do quarto, eles conseguiram chegar ao teto e quebrar tê-lo e sair. Por que um dos servidores acabou se ferindo? A gente vê pelas imagens, tem sangue no piso? O que aconteceu? Exatamente, eles entraram em luta corporal, esse adolescente retornava da visita, e eles entraram em luta corporal, que a gente não tem os detalhes ainda do porquê, mas o que a gente tem, resumidamente, é isso. E o servidor, na hora dessa luta corporal, bateu a cabeça no chão, e onde também o piso não é 100%, ele tem uma parte lá que está quebrada, o piso, e o servidor, infelizmente, bateu a cabeça encebrado, e aconteceu esse fato que cortou a cabeça desse servidor, do agente, né, e teve que levar 10 pontos na cabeça, tudo, mas graças a Deus, foi recuperado esses... Não é adolescente, eu quero deixar bem claro para vocês, não são adolescentes, são maiores de idade, maiores de idade que estão lá na unidade mais frágil de Mato Grosso, e a secretaria, o superintendente, toda a coordenadoria de segurança, vem pedindo ao juiz que libere esses adolescentes, ou que mandem ele para o presídio de adulto, faça alguma situação, porque lá naquele prédio não tem condições de comportar esses indivíduos adultos lá, junto com outros adolescentes, então, assim, está tudo errado, Antônio, está tudo errado, lei federal tem que mudar, senão vai acontecer coisas piores, não só em Barra do Garça, como em outras unidades também, que tem a mesma fragilidade que tem em Barra do Garça. Presidente, a gente tem notícias de ação de facções criminosas no sistema prisional, e no sistema socioeducativo, tem presença de facções também ou não? Exatamente, inclusive esses três adolescentes que estão lá, né, no momento lá em Barra do Garça, esses três são faccionados, né, e eles estão captando, cooptando esses adolescentes que estão lá, que realmente são adolescentes. Então, até isso, o juiz, né, da vara lá de Barra do Garça, tem que rever a situação, né, conversamos hoje já com a secretária de junta, conversamos já com o superintendente, no máximo que vão deixar dentro da unidade vão ser oito adolescentes, né, porque o prédio não tem condições de atender mais do que esse número, e o juiz vai ter que entender isso aí. se prender algum adolescente lá da região, vai ter que ser colocado em outro, se não tiver vaga lá, pra oito, vai ter que ser colocado em outra unidade, porque naquela unidade, fragilizada do jeito que ela está, de segurança, não tem condições dos servidores estarem fazendo a socioeducação desse adolescente. Qual que é a previsão do governo de Mato Grosso, dada pra vocês, do sindicato, da entrega da nova unidade? A gente viu as emars agora há pouco aí. Sim, a previsão era pra entrega agora, final de março, pra início de abril. Eu não sei com essas chuvas, se vai atrasar, não vai atrasar, mas a gente que reitera o pedido pro governador, que dê celeridade, né, se possível, nomear os novos agentes, agora já imediatamente, pra eles, esses agentes, passarem por ter todo um curso, toda uma questão de tempo, né, pra esses novos servidores virem e ajudarem esses colegas, até poder o governo ter uma problemática de entrega, né, ter esses novos agentes lá, pra eles também ter essa realidade do sistema socioeducativo do estado de Mato Grosso. Presidente, muito obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço a vocês aí, que eu espero ter deixado bem claro aí ao Edivaldo, a todos que estão assistindo aí, nessa questão da fragilidade do sistema socioeducativo, né, que graças a Deus aí o governador Mauro Mendes vem investindo aí pra gente, mas a gente pede aí a ele aí essa compreensão de acelerar essas obras lá e fazer a nomeação desses servidores aí, que é urgente isso aí. Obrigado, presidente Paulo César. E a SESP divulgou nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, dizendo que os servidores, os agentes do socioeducativo feridos, receberam atendimento médico logo em seguida e estão estáveis. Edivaldo, daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui no Cadeia Neles, com outras informações. Até já. Ok, e é sempre um prazer e honra tê-lo aqui, brilhante e talentoso repórter Antônio Carlos Silva.